Vem mais no ar ao vivo pra você e olha só pessoal, a partir da traumática e recorrente experiência das cheias aqui na nossa região, um grupo de artistas resolveu se unir pra criar um espetáculo que levasse aos palcos sensações e fragmentos de histórias que remetessem a esses episódios. O objetivo da peça é compartilhar diferentes emoções através de relações textuais, interpretação, músicas e também aspectos visuais pra que o público sinta a concretude histórica dessas tragédias. O espetáculo já está em cartaz desde a segunda-feira e com uma equipe de produção literalmente gente de peso. E está fazendo maior sucesso aqui na nossa região, aqui em Glumenau principalmente. Estou aqui com o Fábio e também com o Pepe. Gente, assim ó, eu até estava falando pra ele, sou obrigada a dizer. O Fábio nessa peça, ele está dirigindo e o Pepe atuando. Só que no Orfeu, que tanto a gente veio falando, que tanto sucesso fez também, foi o contrário, né? Isso que é bom do artista, né? Que coisa maravilhosa! Um atua, outro dirige, depois faz o contrário, coisa boa. Vocês realmente são multiuso, que a gente pode dizer assim, né? Na carona, o Pepe sempre foi oficialmente o nosso diretor. Só que já faz um tempo a gente está tentando trocar um pouco e acabando que esse projeto das águas veio pra carona por outras vias. Não foi um projeto que a carona criou, mas ele caiu como uma luva pra gente. E aí também eu já estava à frente dele na direção e eu disse, Pepe, agora tu vai voltar a atuar. Que legal! E quanto tempo faz que você não atua, Pepe? 13 anos eu fiz. 13 anos, está fazendo a experiência de novo nos palcos. E aí estou dando a cara a tapa, né? E me entregando nas mãos do Fábio, agora ele está se vingando, né? Com o chicote, já que durante tanto tempo eu fiquei esfolando tanto ele como a Tor. Eu falei pra ele brincando ontem, Pepe tem uma progressão guardada. Primeiro eu vou fazer isso, depois aquilo, depois... Olha só que maldade! Verdade! Suzana, mas ele está ótimo, Sérgio. Ah, é? Que legal. Está todo mundo surpresíssimo, porque eu nunca vi o Pepe atuar e eu fiquei tão surpreso. Que legal! Estou curiosa também, Pepe, pra ver. Vou assistir também. Bom, mas vamos lá. Vamos falar um pouquinho mais da peça. E assim também, como o Orfeu, quem fez a peça, quem escreveu a peça foi o Gregory também, né? Da mesma forma. Aliás, gente, tem uma equipe que eu falei de peso aqui. Eu tenho... O texto é do Gregory Hertel. Tem também a trilha da Maraik, que é show de bola, né? A gente trouxe ela já aqui ao vivo também. Na verdade, quem compôs foi o Júnior Marques e a Maraik executa ela toda ao vivo. Que mais? Quem mais? Vamos lá. Quem mais que tá... Então, Júnior Marques, composição. A Maraik faz ao vivo a trilha, voz e piano, linda. Charles Stoic e Aline Assunção, em todo o visual do espetáculo. E tem também umas coisas multimídia. A gente não vai entregar muito, né? Mas tem também, que é toda a responsabilidade deles. E a Companhia Carona tá na produção e atuação. Tá. E vamos lá. Vamos falar então um pouquinho de como é que é esse texto. Eu citei aqui no início, falando que fala um pouquinho, lógico, de tudo que o blumenauense, o pessoal aqui da nossa região passa, já tem passado há tanto tempo, que é com relação às cheias. Quando falo cheias, não só a enchente, mas também alagamentos que acontecem direto aqui na nossa região. De que forma isso é abordado na peça? Eu acho que é mais do que o foco na enchente, nas cheias, é o humano dentro dessa situação. Tá. É a posição que a pessoa acaba, que a gente acaba ficando na nossa casinha, sem energia elétrica, sem água. E a gente mesmo ali dentro desse universo. Não é um tratado, né? Não é... De forma metafórica também, de enchente, né? As águas estão presentes, mas também o quanto a gente vai se deixando alagar, o quanto a gente vai se enfiando na nossa solidão e se sentindo desamparado, e não sai e não faz nada pra submergir. Então, o espetáculo trata disso também, né? Porque o Gregorio é psiquiatra, né? É. Então, tem tudo a ver com isso, falando de sentimento, de emoções, e isso é bacana porque é uma forma de trazer a arte nesse contexto, que eu acho, eu particularmente não lembro de um espetáculo nesse contexto já ter sido feito antes. Nunca teve, né? De cheias e tal, acho que nunca... Sabe, Susana, uma das nossas preocupações também era não fazer algo extremamente dramático, ou quase melodramático, é como se aproveitando de uma situação tão difícil, né? Lógico. É como às vezes a gente vê, sei lá, a gente vê sensacionalismo na imprensa, enfiando a câmera... É legal falar sobre isso. Quer catar essa lágrima, essa dor, não é isso que a gente quer abordar no espetáculo, né? Tá muito mais nas relações entre os personagens, relação com a solidão e com a água que tá subindo. Com a água que tá subindo sempre e aí... Então, um pouco um espetáculo que só sirva pra quem já passou por uma situação dessas. Não, acho que ele tá... qualquer pessoa que nunca teve um contato com isso também vai se identificar, vai se emocionar assistindo o espetáculo. Que legal, e Blumenau tá sendo contemplada com essa peça. Muito bacana desde segunda-feira, tá acontecendo, vai até... Domingo. Vai até domingo. Qual o horário? E sábado temos 20 horas todos os dias. Hoje já tem as 20 horas, o pessoal já pode garantir as 20 horas na Fundação Cultural aqui de Blumenau. Exatamente. E sábado temos uma sessão extra às 18 horas também. 18 horas. E às 20, novamente. Ingressos. Hoje ainda é franca. É entrada gratuita hoje. Que faz parte da contrapartida pro Fundo Municipal de Apoio à Cultura, que os três projetos que estão participando foram contemplados. E a partir de amanhã até domingo, 20 reais. 20 reais. E vocês pensam em levar essa peça pra fora, pra outros lugares? Sim, é bem possível. Porque também, outra questão da abordagem sobre as cheias, foi também, não quisemos localizar exatamente em Blumenau. Claro que o nosso público se identifica muito e nós temos as histórias com as cheias, né? Eu, por exemplo, minha família perdeu tudo em 83. Ah, viu? E isso tá muito presente. Eu acho que todo mundo conhece alguém, tem alguém, passou pela situação. A gente foi atingido. É fato. Todos nós fomos atingidos sempre, né? Somos constantemente atingidos, né? Continua tendo cheias sempre na nossa região, infelizmente. Mas também que serve pra outras localidades, pra outros... Que quem não foi diretamente atingido se identifica de alguma forma também. Então, eu acho que serve pra outros públicos e a gente vê catástrofes pelo Brasil inteiro, pelo mundo inteiro. É, e é uma forma diferente de abordar. A gente tem um trechinho da peça, pra mostrar pro pessoal de casa. Eu sei que o Fábio não quer falar muita coisa, mas um pouquinho a gente pode, né? Vamos lá, coloca aí então o trechinho da peça pra gente. Eu não desisti, Raul. Eu não desisti. Eu não... Eu não lembro do teu rosto. Porra! Como é que tu pode ser tão burra? Mas também que eu vou ir ao fogão, que eu quero ir embora, hein? Eu vou morrer ao fogão, que eu quero ir embora, hein? Eu vou morrer ao fogão, que eu quero ir de casa. Mas aquele acórdio era pela casa dela. Eu não quero correr assim. Eu não quero morrer assim. Eu não me assinei de destino que eu vou morrer. Eu sou só que ele saiu mais nada. Eu não me assinei de destino que eu vou morrer. Eu não me assinei de destino que eu vou morrer. Eu não me assinei de destino que eu vou morrer. Eu não me assinei de destino que eu vou morrer. Ah, que legal, que legal. A gente tava falando aqui, enquanto que tava passando essas imagens, esse áudio aí pra vocês também, que tudo é a luz de velas e lampião, né? Velas, lanternas... Lanterna. É, tudo meia-luz, né? E são quatro atores, só que cada ator faz vários personagens. Vários personagens. Uma das dificuldades na dramaturgia... Mais ou menos oito. Uma das dificuldades, tanto pros atores, quanto da própria estrutura do espetáculo, pra direção da dramaturgia também, essas histórias, elas não voltam. Esses personagens têm um trechinho curto e é aquilo, é aquele instante. Então são flashes de vidas, né, das pessoas. E se desenvolve naquele trechinho e já vem outra cena, outro personagem, eu não volto pro mesmo personagem, mas ele não continua. A gente vê um fragmento de cada. E vai compondo-se um mosaico de... Quem são os atores? Jamis Beck, Sabrina Moura, Sabrina Martendal e eu. Caramba. E a Maraik. E a Maraik. Maraik, a Maraik cantando. Maraik cantando com a voz belíssima dela. Gente, muito bacana. Então, galera, tá todo mundo convidado. Hoje já, 20 horas, já tá acontecendo desde segunda-feira, 20 horas de forma gratuita na Fundação Cultural aqui de Blumenau. E também, a partir de amanhã, sempre 20 horas, com uma sessão extra no sábado, 18 horas. Aí, com ingresso de 20 reais, com certeza, vale a pena todo mundo prestigiar cultura e cultura de qualidade. São lugares limitados. Ah, são limitados? Sessão. Hum, tá lotando? Bem pertinho, bem pertinho, todas lotadas. Super lotadas, tivemos que colocar 80. Ah, olha só que bom, gente. É título de Orfeu, né? Um exemplo, tá aí, outra peça que vai ser... Vocês são um sucesso, né? Obrigado. Legal, show de bola, gente. Parabéns, tá? Parabéns aí pelo trabalho. Obrigada aqui também pela vinda aqui no nosso programa.